O governo federal enviou ao congresso a proposta de orçamento para 2022 com um salário mínimo de R$ 1.169. A proposta de orçamento de 2022 foi apresentada pela equipe econômica. Atualmente o salário mínimo é de R$ 1.100. Se aprovado pelo congresso, o reajuste será de 6,2%, o que vai representar um aumento de R$ 69. O novo valor começaria a ser pago somente em fevereiro do ano que vem. A explicação para esse reajuste é o impacto da inflação de 2021. Com isso não está previsto o aumento real, ou seja, acima da inflação. A proposta anterior, divulgada em abril, era de um aumento para R$ 1.147 em 2022. Em 2005, o salário mínimo era de R$ 300. Cinco anos depois, era de R$ 510. Em 2015, R$ 788. Em 2020, esse valor já passava de R$ 1.000, chegando a R$ 1.045. E agora, com a nova proposta, pode chegar a R$ 1.169. A Constituição determina que o salário mínimo tem de ser corrigido, ao menos pela variação do índice nacional de preços ao consumidor do ano anterior.